E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu nunca participei desse canal, sabia? Nunca, Vilina, a gente se conhece há tanto tempo. No meu vídeo aqui... Posso fazer o seu bordão? Quer fazer o bordão? Vai. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Cara, eu sou muito bom nisso, cara. Caralho, você era um loucão? Não, mas eu quase fui. Porque eu virei seu amigo quando eu comecei a assistir o seu canal. Aí eu virei seu fã e seu amigo. Aí juntou os dois, eu falei, ah, sou amigo do Christian. Era mais legal falar pra galera do que ele falou, ah, sou só um loucão. Mas eu acho que depois desse vídeo você não vai ser mais meu amigo, mano. Por quê? Ah, porque eu escolhi um tema aqui que eu não sei se você vai gostar. Ai, já tô olhando aqui, já. Ah, eu li ali, ó. Não, eu li ali, ó. Você olhou? Eu li ali. Mulher flagra traindo marido. Não, eu queria alguém solteiro pra esse quadro, porque eu não vou reagir a traições, porque, ó, eu nunca traí, nunca fui traído. Você já traiu ou foi traído? Se eu fui traído, eu não sei. Não bota minha mão no fã por ninguém. Mas eu tenho a consciência dele, porque eu não traí. Eu, com as minhas namoros, eu não sei que não, mas ficantes, eu não sei, né? Como é que você traia ficante? Geralmente, quando você tem uma ficante, você tem mais de uma. Eu não sei se é o motivo do seu término ou não, mas eu precisava de uma pessoa solteira pra fazer esse react. Esse óculos aqui é o óculos que a gente pode falar as verdades, ó. Esse aqui, ó, esse é o do like, ó, que o Ted ensinou. Não, esse aqui era o do like, não era? No último vídeo, esse aqui era like. Esse é o do dislike. Então joga fora. Ó, esse é o óculos da verdade. E sabe o que eu vou falar pra você? Tem vídeo seu aí. Você e o Muca. E a sua ex. Mas aí é sacanagem, pô. Logo o Muca? Gado demais. Vamos começar aqui com uma mulher que foi flagrada traindo o marido. O melhor título. Olha a reação do marido. Incrível. Incrível. Ó, eu já vou deixar o óculos da verdade aqui, que eu vou falar só verdades. Eu vou colocar o like, porque se você ainda não deu, ó. Deixa o like. O cara foi trair a mulher no terredo, né? Olha lá. Não, foi a mulher que traiu? Mulher é flagrada. Olha, a mulher que foi flagrada. Ó o marido lá. O marido tá em te mal. O marido tá em te mal. Bonito, hein? Bonito, hein? Será que ele elogiou o motoqueiro? Ele elogiou a moto. Não sei, dois. Era isso que ele queria descobrir, né, Fábio? Não há dar carona não, rapaz. Deixa você ser safado, não sei. Ligou ou não? Isso é conversa só faz tempo que eu vi. Rapaz, não sei. Olha a cara da mulher. A cara da mulher. Ela quer ir embora, ela quer fugir desse marido. E o marido falando? Faz tempo que eu vejo. O marido é voyeur. Faz tempo que ele vê ela traindo e tá lá vendo. Ele continua vendo. Você sabe como chama isso aí? Corno manso. Corno manso. Corno manso. É o que? O gado? Ah, não. O gado é o que manda pra pegar a mulher. O cara sabe que é corno. E é manso. E é manso porque ele não vai em cima. Não vai em cima. Ele quer continuar com a mulher, entendeu? Ele gosta, ele gosta. Porque se ele for descobrir, vai acabar o relacionamento. E ele prefere ficar com ela. Ele foi traído. Rendeu um stories. Rendeu, rendeu. E vazou. E foi embora. Não, se eu fosse filmar, eu ainda ia chegar gritando. Você é o filho de uma churrasqueira com... Com a minha mulher, filha da... Air Fryer. Desculpe. Gado demais. Marido pega a mulher traindo com o outro. Dentro do Starbucks, ó. Mas é burro. Olha, olha. Aí, aí, ó. É o marido. Chegou a intimada. E levou o amigo pra filmar. Levou o cameraman. Nossa, mas é o maridão. O maridão no shape, ó. Tem uma blusa justa e o outro aqui em gomadinho. O cara em choque aqui, ó. Ele não parece... Você já assistiu aquele tune, a half man? Olha lá. Chuta a cadeira pro lado. Ó, ameaçou. O cara parou a discussão pra pedir pro garçom tirar o chopp da mesa. Mas vai ter porrada. Eu acho que ele vai jogar o cara na mesa. Mandou tirar o chopp. Tirou o óculos. Olha lá, ó. Ó, tirou o óculos, ó. Eita. Não, Júnior. Não, Júnior. Mas você toma um socão. Ai, ai. Mano, esse passou muito perto. Olha esse. Olha esse soco. Ó. Mano, por um trio. Não, não, não. Por um triz, ó. Ó, câmera lenta aí, ó. Câmera lenta. Ó lá, ó lá. Pera, pera, vai, 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 vai. Passou do lado. Mas arraspou, dá uma raspadinha. Você já sentiu um soco tão perto assim? Eu nunca. Eu nunca entrei numa briga. Mais que nem ele lá. Ó o Christian agora aqui, ó. Ó lá o Christian lá. Saiu correndo. Eu arrugado demais. Mulher trai seu marido por causa de ciúmes, vê que o marido... Não. Ó, a mulher vai trair o marido por causa de ciúmes e aí você vai ver o que... Não. Ó, a mulher vai trair, vê que o marido fez e depois descobri. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Você explicou duas vezes, eu não entendi nada. Marido pega a mulher no flagra e amante desce pela janela. Você deve tá ali, ó. Ó, tumultuou. Olha, caindo toalha já. A camiseta fora. Ai, olha. Ah, peraí, deixa eu entender. Olha, olha. Cornudo. Ó, esse aqui é o marido. Essa aqui é a esposa. Você deve ter escondido o cara no armário. Exato. E aí tu mata ali, ó. Ele fugindo. Eu pensei que isso não dava pra fazer isso. Eu também não. Só em filme. Rapunzel, ó. É, então. Descendo pelo lençol, mano. Jogue suas tranças, rapunzel. Nossa. Um bombeiro ali embaixo. Virou um bloquinho de carnaval. E ele consegue no final descer? Olha lá. Oh, oh. Nossa. Por que o cara simplesmente não abriu a porta desse super escada? Então. Eles estavam na sacada, tá ligado? Cornudo. Graduou demais. Nossa, mas isso aí. Nossa, mas o que é isso? Já começou. Eu não consegui nem ler o título. Já comecei. Pá, pá, pá. Mulher pega o marido traindo. Ela que tá aqui, ó. É, a mulher que tá. O da hora que ela bate, ela não perde. Ela vai e volta lá. Olha. Eu vejo muito cena de criança nessa cena. Eu acho que a cagada foi tão grande. Por isso que ele tá deixando. Ele sabe o quanto ele foi merda. Mano, pra ela tá desse jeito. A carinha dele, olha lá. Olha lá. Mordendo a linguinha. Você ainda faz aquilo com a linguinha? De molhar a boca? O que é? O nosso lábiozinho pequeno, ó. É. Graduou demais. É a menina assistindo o namorado dela, traindo ela com outra menina. Ah, é tipo teste de fidelidade. A menina contratou uma amiga pra dar em cima do namorado e ver se ele trai. Você faria um teste dele, tipo, pagar algo e falar assim, ó. Testa a fidelidade lá. Se eu confiasse muito na minha mulher? Não. Também se eu não confiasse, eu não estaria namorando, né? Então eu acho que eu faria. Boa. Olha a cara da menina. Não, o pior é a mãe atrás, ó. Rachando o bico. Olha, a mãe não canta, entendeu? Olha, que desgraçado. Falou que é solteiro. Falou que é solteiro. Cagou, cagou. A meninazinha mó bonitinha. Doze anos. Ele tem doze anos. Ele não vai casar com essa mulher. Deixa ele, exato. Deixa ele curtir a vida, pelo amor de Deus. Já quebrou muita cara? Vixe Maria, lógico. Quebrei tanta cara que... Virou até filme, imagina. Olha, olha, tá p***? Olha, olha, olha. O que ela falou? Olha a legenda. Deu preguiça de legendar isso aqui. Ó, mas nenhum superou o primeiro, mano. O cara mais calmo do mundo. Ó, eu tava vendo isso faz tempo. Acabou. Faz tempo o vídeo. E rendeu um stories e ainda ganhou um dinheiro com a descense. Essas foram as traições de hoje. Só quis te assustar, mas não vai ter vídeo seu aqui. Relaxa. Eu vou guardar os vídeos que eu tenho com você no celular mesmo, porque o nosso passado condena a gente. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê amanhã pra mais um vídeo aqui no Eu Fico Louco. Criu vídeo todo dia. Todo santo dia. Porra que tem muita fralda pra comprar. Para, para... Fui, a câmera é sua. Tchau. A câmera é minha. Tchau, Tom. Ah, é, é verdade. Deixa o like ali, ó. Óculos da verdade junto com o like. Beijo, tchau. E é isso, só não teve o que falar, não. Tchau.